Salve família, salve seus lindos, família passando aqui, mano, pra avisar pra vocês que agora você pode se tornar membro do canal por apenas R$ 4,99, é isso mesmo, R$ 4,99. E quais os benefícios de se tornar membro aqui no meu canal? Além de você estar me apoiando, você participa de sorteios, é isso, sorteios mensais, entendeu? Então, todo mês, você que é membro aqui no canal, participa de sorteios, entendeu? E sorteio de quê, Michael? Sorteio de pics, de camisetas, de várias coisas, entendeu? Eu ainda tô vendo o que eu vou colocar de prêmio ainda pra sortear, entendeu? Tô pensando em colocar garrafas personalizadas, canecas, camiseta personalizada do canal e outras coisas aí também, beleza? E não só tem isso, tem vários outros benefícios também, tipo, tem vídeos exclusivos, né? A gente pode também entrar em Discord, né? Botar cargos exclusivos no Discord, né? Pra membro. Ah, mas pra quem entrar em cá, o Discord, Michael, se você quer trocar ideia comigo, se você quer tirar alguma dúvida, né? Ah, meu PC tá com tal problema e tal. Michael, me ajuda? Ajuda configurar o OBS, né? Tem gente que quer fazer live agora, começar a fazer live. E não sabe de nada, não sabe colocar boot nas lives, né? Dos treinamentos, essas coisas, configurar os boots, tudo bem direitinho. Eu posso configurar sua live no Discord, posso configurar seu OBS, posso ajudar a configurar o seu PC, né? Essas coisas, dar dicas aí de jogos, né? Configurar essas coisas, tudo bem direitinho, bem bonitinho. Pra você aí, que se tornar membro aqui no canal, beleza? E a assinatura mínima aí é de R$4,99, dia de pinga, né, meu parceiro? R$4,99 aí. Então, dá essa moralzinha aí pro pai aí. Por R$4,99, você se torna membro aí. E tem vários benefícios aí pra você aí, beleza? Além de estar me ajudando aí, né? Além de estar apoiando o canal aí. E agora, troco, o conteúdo do canal vai ser de vlogs, entendeu? Vou mostrar meu dia a dia. Então, aqui no canal, vocês vão ver que todo dia vai estar saindo shorts. E todo domingo, um vídeo longo aí, né? Mostrando meu dia a dia no trabalho, no meu curso, né? Pra vocês que não sabem, eu trabalho como rebobinador, né? Como auxiliado de um técnico de rebobinar. E eu tô aprendendo aí a rebobinar, entendeu? Eu tô ajudando ele ali a arrumar, né? O vazio da limpeza dos motores, tirar o cobre queimado, essas coisas, né? Pra ele ir rebobinando, né? Vazendo, revazendo aí o motor. E ao longo do tempo, eu vou aprendendo também a rebobinar. E também tô fazendo um curso técnico de mecânica industrial aqui no IFC de Itapepóca, né? No Ceará. E eu vou mostrando, entendeu? Tudo que eu tô fazendo no curso, no trabalho, no meu dia a dia, entendeu? No final de semana, quando eu vou dar uma volta com os amigos, eu tô gravando isso. Eu vou postar umas pequenas partes aqui nos shorts todos os dias. E um vídeo longo, domingão aí, pra vocês aí, tá bom? Espero que vocês gostem aí do novo conteúdo do canal. E agradecer também aos 2 mil inscritos aqui no canal, né? A gente conseguiu bater essa meta aí de 2 mil. Tô muito feliz. E rumo aos 3 mil, né? Até o final do ano aí. Quem sabe dê certo, né? Um abraço pra vocês. Beijão. E ó, seja membro, tá? Aqui embaixo, aqui ó. Nombizinho. Só clicar. E vem se tornar um membro aí do canal aí. Beijão. Tchau, 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 tchau.